Olá pessoal, eu sou a professora Alexandra Geraldine, pró-reitora de graduação da PUC São Paulo, e é com muita alegria que venho dar as boas-vindas às nossas estudantes e nossos estudantes para esse primeiro semestre de 2024. Vocês escolheram estar conosco na PUC São Paulo, uma das melhores universidades do país, e vocês logo perceberão o que a torna uma das melhores. Temos características muito particulares que vocês poderão vivenciar no dia a dia. Além das suas atividades curriculares que se desenvolvem em salas de aula, laboratórios, há um conjunto de atividades complementares, tais como debates, palestras, atividades artísticas, discussões, atos políticos, temos uma diversidade de atividades que vão enriquecer seu percurso conosco. Um dos destaques que eu faria é a pesquisa, a qual vocês terão acesso desde a sua graduação. Nós temos um programa de iniciação científica que é um dos melhores da universidade, um dos melhores do país. Aqui vocês podem descobrir seus interesses, podem aprofundar questões e se tornar mestres, doutores ao longo de sua vida, mas tudo começará na graduação. Temos uma enorme preocupação com a sua formação completa e integral. Além da formação profissional, técnica e ética, temos uma preocupação com a formação global de nossas estudantes e nossos estudantes. Sabemos que o mundo externo nos traz enormes desafios. Poderão ser enfrentados com muita competência, com muita ética, com muita consciência, com uma formação humanista. E a FUC São Paulo cuida disso tudo e proporciona isso tudo a vocês. E isso tudo em um ambiente muito agradável, de uma convivência muito diversa e diversificada em todos os nossos campi, em que vocês terão a oportunidade de conviver com pessoas de diversas áreas. E isso enriquecerá também muito a sua vivência e o seu percurso. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Não deixem de explorar o conjunto de atividades à sua disposição. Não deixem de explorar a diversidade e a variedade de atividades. E procurem-nos sempre que necessário. estamos todas e todos dispostos a fazer o nosso melhor para que o seu percurso seja o mais feliz possível. Sejam todas e todos bem-vindos e um excelente ano para todos nós. Nos vemos pelos corredores.